A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672 2278. Hoje é um dia nacional de lutas dos funcionários do Bradesco em função do fechamento de várias agências no país todo. E aqui nós temos o exemplo da região, a agência de Serro Grande do Sul vai ser fechada, vai se transformar num posto de atendimento bancário, onde dois funcionários vão ter que ser realocados para outras agências. Esperamos que esses dois funcionários de lá sejam realocados aqui na agência de TAPS ou outra na região. E é por isso, exatamente, que a gente está fazendo essa manifestação, para que não haja demissões nas agências da região e mesmo no país todo. E as agências ficaram fechadas apenas hoje ou mais demais dias? Não, hoje esse é um primeiro dia, um dia de paralisação nacional, porque inclusive está havendo uma negociação com o banco, essa negociação vai ser hoje à tarde, provavelmente, e exatamente para pressionar o banco a rever possíveis demissões, é que nós estamos fazendo esse tipo de manifestação. Porque, como alguns sabem, o banco incorporou o HSBC, o Bradesco comprou o HSBC, inclusive está em processo de fechamento no CAD, essa compra. Então, o banco hoje tem em torno de 90 mil funcionários, tem que absorver mais em torno de 20 mil funcionários do HSBC. Então, nós estamos procurando a manutenção dos postos de trabalho do Bradesco e também dos colegas que virão do HSBC a se somar no banco. Então, é importante que se mantenha até para a questão do atendimento, seja a população seja bem atendida. Eu sei que aqui os colegas da agência de TAPES prestem um bom atendimento, mas a gente espera que isso melhore, dê uma melhoria no atendimento, porque vai receber clientes de outras, principalmente de Serro Grande, onde a agência vai fechar. Então, dá um melhor atendimento à comunidade TAPES.